A CIDADE NO BRASIL O que é que o pobre chiquinho que sei que é? É o último. É o primeiro TV da Traitorais, mas aí vai a gente que vem. O outro que é em Braga na altura não é lá. Não vou ter nesta caixa, mas eu não tenho caixa de puta nesta caixa. Eu não tenho confiança de amarela. É muito. É muito. Olha aí a ver a janela, é um caixa de puta nesta caixa. Mas não era a mesma que tinha com o outro. Hã? Não era a mesma que tinha com o outro. É, mas agora o outro não gostava. É que no outro eu falhava para sair este caixa, mas ele não bate para a bola. Este bate. Este não põe bem. Não tenho tanta confiança. Não tem tanta confiança. Só de terem agradecer por particular Que Rickisona e Bíblas. Um filme que pareira. Um filme que quatroizado vai ao Porco do segundo. Eres os poitalistas estão vindo, mas está deacedos onde необieran seus amigos. Eres os fortes. Simmissão não tem combatentes. É um filme que o staying umığım fica 1000 % desans!!! Desapar até a guerra vão seguramente. Não tenho medo da uneste post-aHN até ban Sabbath Ioniel. Vamos lá, aplicar a isso. Tchau, tchau. 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 E aí Estão pequenos também com as superniores Não, mas está muito bem melhorado É superar-se a superadora que foi bem ali Muito obrigada a grande perfeição Vai em direto a onde eu dou muito Esta perfeição acaba de ser um passo assim E quando era contra direto é uma quase meia volta Também porque tem um bocado sempre ali assim Então Também o trem de circuito E também com gás de compasso Aquela maior do que o trabalho É um ator E eu vou Ele tem carro de alta mesmo É muito forte mesmo Eu lembro que os 106 não tinha GTI E o velado é meu E eu andava aqui na pista para ver O que tem coisa E eu estava aí fora Foda-se lá Foda-se lá Foda-se aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL